Diz o velho ditado que o muito sem Deus é pecado e pouco com ele é dobrado. Pense nisso e mesmo diante de desencantos, saiba que Deus está presente em tudo aquilo que você faz com amor. Neste Natal, nossos votos são de que o pouco ou muito que você conquistou durante este ano seja abençoado por Deus. Felicidades! Uma homenagem da Toque Celular Júlio Produções